Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Já estava com saudade de gravar com vocês, a minha turminha amada do INSS. Eu recebi vários e-mails aí, na minha viagem que estava agora aqui, lá em Jabatão do Guarap, em Recife, em Olinda, ali pelo estado de Pernambuco. Ah, estamos com saudade das gravações com o professor Júlio César sobre as atualizações do INSS. Você faz falta, viu? Você faz muita falta. Isso é de coração? De coração, do fundo do coração. Não, para mim, eu sou uma pessoa extremamente sincera. Então, você fez falta, inclusive, vários alunos comentaram a sua ausência, né? Na hora passada. A maioria com alegria, alguns com tristeza, né? Galerinha, brincadeiras à parte, o professor Júlio César aqui, mais uma vez, como já sabemos, o cara que trabalha há 35 anos dentro do INSS, professor, mexe na área, também ele legisla aqui conosco a matéria de legislação previdenciária, e atualmente está totalmente atualizada no nosso online. Acessem www.cidadenisonline.com.br, confiram lá. Ele já gravou agora toda a legislação previdenciária atualizadíssima e também 150 questões também atualizadíssimas. Professor Júlio César, o nosso assunto de hoje será abordado, vamos falar sobre qualidade de segurado, né? O pessoal não sabe muito bem o que é isso. E vamos também abordar alguns assuntos também estes que foram dados na sala de aula. Antes de mais nada, aquele abração especial para o professor Joaquim, professor Joá, professor Mário e toda a galera da equipe JSFC lá de Abatão dos Guarapes. Lembrando que vem aí, a partir do dia 3 de agosto, a maior Copa de Futebol na categoria 7 do Estado de Pernambuco, que acontecerá lá em Jaboatão dos Guarapes. Professor Joaca, Joaquim, aquele abração para você e toda a sua equipe. Valeu. Com vocês, professor Júlio César. Pronto. Eu particularmente acho um dos assuntos mais interessantes da legislação previdenciária manutenção e perda da qualidade de segurado. E às vezes as pessoas confundem um pouco esse assunto, né? Então vamos lá. O que significa dizer que o segurado mantém a qualidade? Quer dizer que o segurado mantém direitos. E quando é que o segurado mantém direitos? Primeiramente, ele mantém direito enquanto ele estiver contribuindo. Enquanto o segurado estiver recolhendo a sua contribuição previdenciária, significa dizer que ele tem a qualidade, que ele pode requerer e obter um benefício da Previdência Social. O segundo momento em que o segurado mantém a qualidade é durante o chamado período de graça, que é aquele período que mesmo o segurado não estando contribuindo, ele pode obter benefícios. Exemplo. O segurado, vamos imaginar que ele está aposentado há 10, 20, 30 anos. Ele não está contribuindo porque ele está recebendo sua aposentadoria. Mas ele está mantendo a sua qualidade. Então, por exemplo, se ele falecer depois de 30 anos de aposentado, por que o dependente fará jus à pensão? Porque mesmo recebendo o benefício, mesmo não estando contribuindo, ele está mantendo a qualidade. Então, enquanto o segurado receber um benefício, ele continua amparado, protegido pela Previdência Social. Aí vem uma mudança bem recente, né, Giliado? Sim, verdade. Que é o caso do segurado que está em gozo do auxílio-acidente. Muita atenção. Agora, se o segurado estiver em gozo do auxílio-acidente, ele já não mantém a qualidade de segurado. Então, aquele segurado que recebe o auxílio-acidente, ele pode exercer uma atividade. Então, ele vai ter que contribuir para poder manter a qualidade de segurado. Então, o único benefício que o segurado recebe e que não mantém qualidade é o auxílio-acidente. Vale lembrar, né, pessoal, que rapidinho também, que muita gente pergunta, o que é manter qualidade? Manter qualidade é manter direitos. Perder qualidade é perder direitos. Ou seja, quando você manter a qualidade, você pode, no caso, requerer benefícios. Agora, se você perder, aí complica. E um caso que ocorre muito a perda da qualidade é quando o segurado deixa de contribuir. Quando é que ele deixa de contribuir? Quando é que ele cessa a contribuição dele? Ocorre, geralmente, quando ocorre uma demissão. Quando ele é demitido. Aí o segurado deixou de pagar. Ele pode manter a qualidade, inicialmente, durante 12 meses. Esse prazo de 12 meses pode ser prorrogado por mais 12, se ele já tiver pago mais de 120 meses e nunca perdeu a qualidade. E esse prazo também pode ser prorrogado se ele recebeu o seguro-desemprego ou então fez a inscrição no SINIDT. Então, é muito importante para aquele segurado que, por exemplo, foi demitido e não recebeu o seguro-desemprego, que ele vá ao SINIDT fazer a sua inscrição como desempregado. Porque aí ele pode ficar mais 12 meses sem pagar e, mesmo assim, manter a qualidade. Outro exemplo importante é do segurado facultativo, né? Porque o segurado facultativo, ele pode ficar até 6 meses sem pagar e, mesmo assim, manter a qualidade. Agora, se ele deixou de pagar por mais de 6 meses, ele perdeu a qualidade. Mas, no caso do segurado facultativo, tem uma situação específica. É se ele cessou o auxílio-doença, aí ele mantém a qualidade por 12 meses. Tem essa situação. Então, o facultativo tem dois prazos no caso? Tem dois prazos. Quando deixa de pagar, mantém a qualidade por 6 meses. E quando cessa o benefício dele, aí ele mantém a qualidade por 12 meses. Então, é muito importante que o segurado não perca a qualidade. Quando ele estiver próximo de perder a qualidade, ele deve voltar a contribuir, nem que seja por um mês. Porque aí os prazos são renovados. E também o segurado preso, também, né? Preso, segurado preso. Quando ele é solto. Ligamento ou julgamento. Ou então ele foge. Ele mantém a qualidade durante 12 meses. No meu dia a dia, numa agência da Previdência Social, Eu vejo pessoas que pagaram Previdência durante anos e anos e que perderam a qualidade por pura desinformação. Então, quando você for perder a qualidade, antes disso, você paga um mês, né? Porque aí você renova os prazos e fica protegido e também protege o seu dependente. Também vale lembrar, também, sobre o segurado, também, que presta também serviço militar também. Também existe prazo para ele, né? No caso, quando ele tem aquele, após o serviço, ele tem o seu serviço, ele entra numa licença, não é isso? É, quando ele acaba de prestar o serviço militar obrigatório, ele é licenciado, né? Ele não é incorporado às Forças Armadas, ele é licenciado. Então, ele mantém a qualidade por até 3 meses. Então, objetivando, não deixe ultrapassar os prazos de manutenção da qualidade. Antes disso, pague no mínimo mês, porque os prazos, reforçando, eles são renovados. Inclusive, também, pode testar um exemplo de um auxílio doença. Vamos supor que você perdeu a qualidade de segurado, aí, se você adoecer, você não vai poder, né, professor? Adquirir os benefícios que você poderia ter se tivesse uma qualidade de segurado. A legislação hoje diz o quê? Quando você perde a qualidade, você pode voltar a contribuir e, consequentemente, você readquire a qualidade. Mas tudo que você contribuiu antes, você não pode utilizar de imediato. Para você utilizar essas suas contribuições antigas, você tem que pagar metade da carência do benefício que você estiver requerendo. Um exemplo bem simples, vamos aqui imaginar que o segurado pagou 120 meses, aí perdeu a qualidade, voltou a contribuir, readquiriu a qualidade. Ele só fará jus ao benefício do auxílio doença, por exemplo, se após voltar a contribuir, tiver contribuído com, no mínimo, a metade da carência do auxílio doença. Que, nesse caso, seriam de 6 meses, né? Professor, então, assim, hoje também falamos também em sala de aula, temos até um exemplo também, no caso, o senhor falou também sobre as aposentadorias. Professor, rapidinho, a gente pode ver esse resumo. Pronto, porque, ótimo, vai lá, desculpa aí. Assim, porque muita gente, hoje, até o rapaz perguntou, ah, mas a fulana, a Beltrana, nunca contribuiu e ela, tipo, ela quer se aposentar. Aí foi onde o senhor falou do benefício da sua continuidade, né, o Loas, né? É outra situação que eu vejo no dia a dia. As pessoas recebem o BPC Loas, o amparo social, e continuam achando que estão aposentadas. Então, talvez essa mistura, essa confusão seja o fato do BPC Loas ser requerido junto a uma agência do INSS. Mas o fato de ser requerido na agência do INSS não implica dizer que é um benefício previdenciário, que é uma aposentadoria. Então, aquele segurado que se sente aposentado, mas que não recebe o décimo terceiro, qual é a situação dele? Ele, na verdade, ele não é um aposentado. Ele é um beneficiário da assistência social. Então, aposentadoria é para aquele segurado, para aquela pessoa que contribui para a previdência social. O único segurado que pode obter uma aposentadoria sem efetivamente ter contribuído para a previdência é o segurado especial, que é um trabalhador rural, né? Esse pode obter o benefício de um valor mínimo sem, de fato, nunca ter contribuído através do carnê. Mas aquela pessoa que não recebe décimo não é aposentadoria, é um amparo social. É, inclusive, professor, até eu só vivenciei isso no dia a dia nas suas agências em relação. As pessoas falam assim, ó, eu quando eu completar 65 anos eu me aposento e pronto. Não existe, não é assim bem fácil. Existem requisitos que devem ser preenchidos. Para se aposentar por idade hoje, mulher 60 anos, homem atualmente. Hoje, no caso, estamos em domingo, né? 14 de julho. Hoje, para se aposentar uma mulher, ela tem que preencher o requisito. Por idade, 60 anos, homem 65 anos. Professores, ele tem uma redução de 5 anos. Homem, 60, mulher, 155. Mas detalhe, para se aposentar também existe um tempo mínimo de contribuições, né, professor? Que é, no caso, a carência de 180 meses. E é importante também ressaltar que aquele segurado que tem uma deficiência, que vai ser comprovado pelo INSS, ele pode se aposentar com a redução de 5 anos, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência, ele vai poder se aposentar sendo mulher aos 55 anos de idade e sendo homem aos 60 anos de idade, desde que tenha contribuído por 180 meses e tenha 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Então, a legislação hoje permite que o idoso que tem deficiência, ele se aposente com a idade reduzida em 5 anos. Que é essa informação que muita gente desconhece, né? E, professor, isso passa a apresentar também, por tempo de contribuição também, muitas pessoas também me confundem, porque falam assim, ah, eu tenho com 45 anos, não, estou com 45 anos, exato. Aí eu tenho 35 anos de contribuição, também não dá, só um exemplo. Mas vamos botar 50, para ficar um valorizado. 50 anos, perfeito. A pessoa que está contribuindo com 15 anos de idade. Ah, eu tenho 50 anos de idade, tenho 36 de contribuição, mas não posso me aposentar não, porque eu sou muito novo. Para tempo de contribuição, existe idade? Não, para se aposentar por tempo de contribuição, a legislação atual não exige uma idade mínima. Mas a idade pode influenciar no valor da aposentadoria, porque aí vai ser aplicado o fator previdenciário. Mas se aquele segurado contribuir com o valor mínimo, aí para ele não vai ter prejuízo algum, né? Porque é garantido hoje, pela legislação atual, a aposentadoria, no mínimo, é o valor do salário mínimo, né? Então, o fator previdenciário prejudica aquele segurado que contribui com o salário maior. E para finalizar, quando se fala em fator previdenciário, qual a situação? Que ele é vantajoso aplicar e não vai aplicar? Porque existe a vantagem, né? É uma regra bem simples. Aposentadoria por idade é, no caso, aplicado na aposentadoria por idade. O fator previdenciário, ele é aplicado na aposentadoria por idade. Se for vantajoso, o que significa dizer que é vantajoso para o segurado? Se aumenta a renda. Se diminuir a renda, o fator previdenciário não é aplicado. Já no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive do professor, aí nós vamos ter que verificar se o segurado atinge ou não aqueles 96 pontos para o homem e 86 pontos para a mulher. Se atingir isso, não aplica o fator previdenciário. Mas no exemplo que você deu, se ele tem 35 anos de contribuição e tem, no caso, 50 anos de idade, 35 mais... 55, mais 50 dá 85. Mais 50 dá 85. Aí iria aplicar o fator, iria reduzir a renda. Olha só, então não seria vantajoso. Depois desse super resumo aqui, domingazos aqui na companhia do professor Júlio César, inclusive, esta super dica aí em especial para a Franzinha. Fran, beijo no coração para você e para o seu esposo também. Deus abençoe vocês, né, professor? A nossa aluna, que é uma aluna que não falta, uma aluna competente, está sempre marcando presença. Inclusive, também a Camila faltou hoje, né? Esse time de falta de um aluno chamado Camila hoje, né? A Camila não veio hoje, a Camila que sempre está com a Fran, não a vi. Enfim, professor Júlio César, obrigadaço. Professor, e sobre essa nova reforma da Previdência aí, ainda virão novas histórias, né, professor? É, olha, é o seguinte, foi aprovada em primeiro turno a reforma da Previdência Social. Nós teremos em agosto a votação do segundo turno, né? Então, creio eu que essa reforma deva ser promulgada em outubro, no máximo, em novembro. E aí nós teremos uma mudança grande na Previdência Social. E, lamentavelmente, o que nós teremos é uma... restrição de direitos, né? Menos pessoas terão direito ao benefício e o valor do benefício também vai ser reduzido, né? Então, é uma coisa que nos preocupa muito. Eu vou falar como o trabalhador do dia a dia, que rara para trabalhar. Essa é a opinião minha. Eu acho uma injustiça muito grande isso aí, entendeu? Ou retirar, tipo assim, por mais que seja um benefício. Quem vive hoje em dia com R$400,00 no Brasil, rapaz, olha, não tem como, não há condições para quem mora de aluguel, para quem vive dependendo de remédios, entre outros. Enfim, infelizmente, é Brasil. Fazer o que, né, professor? Então, a gente vai aguardar essa reforma e ver aí como é que fica, né? Porque, agora, alertando o seguinte, para você entender melhor a reforma da Previdência, você também precisa conhecer a legislação atual. Então, é muito importante você, especialmente a pessoa que está avisando o concurso, né? Conhecer a legislação atual para poder entender melhor essas mudanças que estão aí chegando. Professor, aí, nesse segundo turno, existe alguma possibilidade de ter alguma mudança, retirar alguns itens ou não mais? Não, não. Aí, o seguinte, aí qual é a ideia? Provavelmente, o Senado vai ter uma PEC paralela. Ah, entendi. Para poder trazer mudanças. Ah, entendi, ótimo. E aí, porque, qual é a ideia? É que o Senado deva também aprovar, como foi aprovado na Câmara. E aí, se tiver alguma divergência, vai ter uma PEC paralela. Porque, se não for isso, aí a emenda volta para a Câmara. E a gente sabe que o governo está tendo interesse de aprovar isso o mais rápido possível, né? Tudo em nome da economia, né? Agora, a gente sabe que a economia é por um lado, mas também vai ter grandes repercussões do ponto de vista social, né? Olha, essa aqui é um pensamento meu. Economia começa também a retirar muitas regaleias que os políticos têm. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio carro, auxílio viagem, auxílio gasolina. Quer economia no país? Então, não pega só um grupo e um reduzi, não. Abranjo logo a todos. Esta é a minha sugestão, a minha opinião em relação, eu como estudante, como... Como poder falar também... Como trabalhador, né? Como cidadão. Como cidadão. Enfim, professor Julio César, brigadaço mais uma vez. E obrigado. Que Deus abençoe o senhor, seus pais também, toda a sua família. E para finalizar aqui, aquele abraço especial, galera, já botando os golarados, que me acolheram. Professor, me acolheram de braços abertos. E vem aí, lembrando todos vocês, entre os dias 3 e 10 de agosto, a maior Copa. A maior Copa do estado de Pernambuco, que acontecerá lá em Jabatão dos Guarapes, que está na coordenação do professor Joaquim, Joab, também tem o Mário e o Mário. É bom dizer que você tem o seu filho, o seu garoto aí, né? Ah, e o Julio também está lá também, fazendo teste também nos clubes também lá. Também vai participar também da JS, também, da UFC também. E aquela abração de todos que me acolheram. Lembrando todos vocês aí, ó, esta Copa vai bombar. Vai ser a maior Copa. Depois dessa, outras vão de vir e vai ser mais sucesso. Professor Joaquim, Joab, também Mário e Ninho, também está lá em São Paulo, que vem com o seu time também, a calabração com todos vocês. E todos esses parceiros que também estão apoiando o Joaquim aí também. E também a Prefeitura de Abórdão dos Guarapes, alguns vereadores. E esses parceiros aí, ó, apoiam o Joaquim, ele merece esse apoio de vocês. É um projeto muito, ó, muito tentador, professor. Valeu, abraço a todos vocês. Canal do YouTube, valeu, galerainha. Facebook, Giliardo Show, Giliardo Feira ou Giliardo Vieira. Instagram, Giliardo Underline Show. Valeu, tchau, tchau. Abraços. Uhul.